Olá, povo de Deus! Quinta-feira da sétima semana da Páscoa, 2 de junho de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 22, 30 a 23, 6 a 11 e João 17, 20 e 26. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir o chefe dos sacerdotes e tomou o conselho de anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos, Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus, Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos? Apenas falou isso, armou-se um conflito entre os fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, Enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, Dizendo, não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais, Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, O comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, Levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, Tem confiança? Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, É preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. São por demais interessantes as trajetórias, as viagens de Paulo, Depois que decidiu voltar a Jerusalém. Lucas, o autor de Atos, nos mostra toda a controvérsia que a presença de Paulo causa em terras judaicas. Chegando em Jerusalém, ele acatou uma recomendação de Tiago e foi ao templo. Seus adversários tudo fizeram contra Paulo, que correu o risco de perder a vida. Outra vez, Paulo foi salvo por um agente romano que criou condições para que Paulo se explicasse frente à multidão. Uma vez mais, Paulo faz um discurso relatando o seu processo de conversão. Porém, com esse discurso, o tumulto ainda foi maior, O que levou o tribuno romano mandar recolher Paulo na fortaleza, Protegendo-lhe a vida. Estando prisioneiro, Paulo apela para o seu direito de cidadão romano. No outro dia, Paulo é levado ao Sinédrio, tribunal judaico. E aí, Paulo terá a oportunidade de apresentar seu ponto de vista. Sabendo que o Sinédrio, composto por fariseus e saduceus, não gozava de grandes consensos, Paulo explora uma das contradições mais fortes entre essas duas alas do Sinédrio. Ele diz, estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. De fato, saduceus, classe social muito abastada e mancomunada com o império romano, negavam a ressurreição, a existência de anjos e espíritos. Enquanto os fariseus sustentavam, acreditavam em tudo isso. Ao ouvir Paulo sustentando a ressurreição dos mortos, a confusão aumenta. E o apóstolo, uma vez mais, é salvo pelo oficial romano. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, O relato de Lucas em Atos dos Apóstolos continua seguindo o binômio missão-perseguição. Sob essa perspectiva, Lucas vai mostrando o caminho da palavra e a expansão do cristianismo. Importante nunca perdermos de vista que a caminhada dos cristãos é marcada pela perseguição. Igreja verdadeira é feita de mártires, de gente que doa sua vida pela verdade do evangelho, pelo projeto de Jesus, que é de paz e de justiça. João 17, 20 e 26, Jesus levantou os olhos ao céu e diz, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça. Que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, a glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. O nosso trecho de hoje nos apresenta a terceira parte da chamada oração sacerdotal de Jesus. Dá-se uma ampliação nos horizontes desta oração, pois Jesus diz que não roga somente pelos discípulos, mas também por aqueles que ainda vão crer. O apelo de Jesus para que todos os seus seguidores vivem em unidade, tem como base de sustentação a sua própria união com o Pai. E essa unidade é vista por Jesus como condição para que o mundo creia. Trata-se, na verdade, de um tema difícil, pois unidade muitas vezes é confundida com uniformidade. A multiforme maneira de seguir Jesus não deveria ser motivo de divisão entre os cristãos. Ninguém tem o monopólio do projeto de Jesus. Nenhuma religião deve se apresentar como dona exclusiva deste projeto. O desafio está posto. Cultivar o amor entre todos os que se dizem cristãos, embora cada um tenha a sua maneira de viver como seguidor de Jesus. Será que é possível traçar uma plataforma comum com alguns pontos concretos que devam ser observados por todos os cristãos, respeitando as diversas denominações cristãs? Busca incondicional da paz, da justiça, do respeito ético, preferência pelos pobres e pequenos, defesa dos direitos humanos, respeito às expressões religiosas variadas, superação de todos os preconceitos, misoginia, homofobia, xenofobia, etnofobia, teofobia, mas, sobretudo, aporofobia, que é a aversão e desprezo pelos pobres. Unidade se faz na busca de consensos. Um beijo no seu coração.